Olá, meus amores! Bem-vindo a mais um vídeo ao canal Idária Morena, ao nosso canal, amores! Bem-vindo, meus amores, que estão chegando! Hoje eu quero compartilhar com vocês ramarilhas. Como plantar para obter só flores, para eu ter só flores, para eu ter só flores. Então, amores, hoje é sobre o ramarilhas. Não tem, por exemplo, a gente vê ramarilhas, que ela tem ali duas, três folhas no máximo e a flor. Como eu pranto para obter isso? Para que eu possa ter somente flores, né, amor? Então, é assim, ó, amores, já adiantei aqui, né, você separa os bulbos e faz esse processo aqui, ó. Pode colocar mais em cheiro, o vaso quase, quase cheio de substrato. Eu vou tirar mais um pouquinho, aí você faz isso aqui, né? Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Esse ficou só com esse pouquinho, assim, de raiz, mas ela tá vindo mais aqui, ó. Amores, ela prospera. Daqui mais uns 20 dias, eu vou tá pondo cobertura, né? Adubação de cobertura pra dar mais força e vigor para o nosso amarilhos, né, amor? E aqui, ó, é assim que é plantado para que nós possamos ter aquele vaso com aquelas flores lindas, né? Esse amarilhos aqui, amor, que nós estamos dando ali junto, é desse aqui, ó, tá? Esse amarilhos salmão, esse é o amarilhos comum, que eu costumo dizer comum, né? É esse que nós estamos plantando e, ó, como ele é, como ele está, amor. Esse aqui é um amarilhos dobrado. Eu já usufruí da flores que ele me deu, né? Tinha, assim, duas folhas, duas folhas e o cacho, né, da flor. Ó, linda, 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 linda. Veio nesse vaso, eu já tirei daqui, né, amores, pra que possa estar adiantando o vídeo. Aí, ele tá assim, ó, na hora mesmo de plantar num vaso grande. Agora, eu vou plantar em um vaso grande, né? Porque ele já começou a estiolar, ó. Já tá precisando de um vaso maior. E também eu quero que aconteça isso aqui com ele, ó, né, que eu vou plantar. Então, ele será esse aqui, a mãe, né, o bubo-mãe, que vai dar todos os filhotes assim, ó. Então, eles vão ficar assim, amores, ó. Então, eu quero que aconteça com este aqui, isto. Aqui também eu já pudei, porque as raízes estavam bem, estavam bem grandes, pudei. E aí, depois eu vou separar os bulbos e estar plantando em outros vasos, né? E aí, para que eu obtenha mais mudas, que eu quero aumentar a produção dele, porque esse aqui, ele é vermelho, ele é duplo, né? Como fala, ele é aqueles amarilhos duplo, assim, né? Eles têm variedade de cores, amores, são um, desse aqui, ele é vermelho. Eu quero mais, aí eu faço esse processo aqui, né? Então, pronto, o vaso maior, para que dá espaço, para que fique assim, né, amores? E é isto, amores, que eu tenho hoje para compartilhar com vocês, com vocês, amores. E daqui uns, quando eles, eu vou ver, né, de hoje, como que ele vai desenvolver, quanto tempo vai levar para sair a flores, e vou estar mostrando todo o prantil, como vai estar, eu estarei gravando um vídeo com vocês. Amém, amores? E compartilhando como foi o desenvolvimento do nosso amarilhos. Amém, amores? Espero que você tenha gostado do vídeo. E beijo no coração de cada um, né? Que Deus derrama bênçãos espiritual financeiras em suas vidas, sua vida, da sua família. Em nome de Jesus, realiza todos os seus sonhos, amores. Em nome do Senhor Jesus. E beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!